Aqui é o passeio do rio Tatuamunha, nosso passeio é manual, não é motor, o passeio é de 40 minutos a 1 hora, aqui no rio Tatuamunha, o peixe boi não bebe água do rio, o peixe boi não toma água do mar, o peixe boi não come peixe, o peixe boi não come carne, a comida do peixe boi na natureza, as águas marinhas, o capim agulha e o bredo, ele preso é cenoura, alface, pipi, maçã, banana e repolho, a idade 60 anos, veve, tamanho 4,5, peso 600 quilos, tem dia que a gente vê peixe solto e tem dia que não vê, não é garantido a ninguém, garantido é o que está um preso, tá certo? O passeio do peixe boi tem 4 bichos presos, é esse que vocês vão ver, com 2 metros, com 3 de distância, com 8, com 10, depende, não poder tocar o peixe, é esses problemas que nós já temos na vida, né? Hoje, tem muita gente que não quer ter a perda de mão, né? Não pode permitir para o bicho, é isso que a gente não aceita e nem o projeto quer, que ninguém troca no bicho. Hoje, quem vir à Associação Peixe Boi fazer esse passeio, ele vai sair alegre, satisfeito, com muitas coisas que tem na natureza.